Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 1 terço mais 2 quintos mais 5 sextos. Quanto que é? A gente vai utilizar o MMC, o menor múltiplo comum, a esses denominadores que a gente tem aqui para realizar essa adição de frações. Professor, sempre tem que ser assim? Não! A gente pode utilizar o MMC para realizar essa adição de frações, mas, é claro, existem outras técnicas. Eu vou mostrar aqui como você pode realizar essa adição de frações utilizando o MMC. Professor, mas eu não sei calcular o MMC, o menor múltiplo comum. Cara, eu vou te dizer, é muito fácil. O menor múltiplo comum, a 3, 5 e 6, é o número 30. Professor, como é que você sabe de cor? Cara, se você conhece bem a tabuada, você não tem dificuldade para identificar um MMC. Você não tem dificuldade. Como assim, professor? Basta você pensar nos múltiplos dos números com que você está trabalhando. A gente está trabalhando aqui com os números 3, 5 e 6. Pense nos múltiplos do número 5, por exemplo. A partir do próprio 5, você tem 5, depois vem 10, aí vem 15, o próximo é 20, aí você tem 25, aí você tem 30 e assim por diante, não é verdade? Pense nos múltiplos do 6. A partir do próprio 6, você tem 6, depois vem 12, aí você tem 18, 24, 30, 36 e muito mais. Perceba, por exemplo, que o número 30 é um múltiplo do 5 e ele também é um múltiplo do 6. Eu vou te dizer, o número 30 é o menor múltiplo comum, a 3, 5 e 6. Porque o 30 também é um múltiplo do 3. Se você pensar nos múltiplos do 3, você vai ter 3, 6, 9, você vai ter 12, você vai ter vários múltiplos, inclusive você vai chegar no 30, porque o 30 é 10 vezes 3. Então, pensando assim, você identifica sem muita dificuldade que o 30 é o menor múltiplo comum, a 3, 5 e 6. Por isso que eu já coloquei o 30 ali, você faz até com cálculo metal, se você pensar nos múltiplos. Veja que o número 30 é 10 vezes 3, ele é 6 vezes 5 e ele é 5 vezes 6. Porém, se você tiver dificuldade de listar os múltiplos assim, você também pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. Você vai trabalhar com os números 3, 5 e 6 desse jeitinho aqui. A gente coloca um traço vertical e a gente testa a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como 6 é divisível por 2, eu já coloco aqui. 3 não é divisível por 2, eu só repito. 5 não é divisível por 2, eu só repito. Agora, 6 dividido por 2 é 3. Beleza, temos agora 3, 5 e 3. Nenhum deles é divisível por 2, porém o 3 é divisível pelo próprio 3, que é um número primo. 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 não é divisível por 3, eu repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ficamos agora com 1, 5 e 1. O 5, ele mesmo é o número primo, ele mesmo vem para cá. 1 não é divisível por 5, eu repito. 5 dividido por 5 é igual a 1, aqui está. 1 não é divisível por 5, eu repito. E essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. Agora, basta multiplicar os números que apareceram na coluna da direita para você encontrar o MMC. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é igual a 30. Então, mais uma vez, a gente está verificando aqui que o MMC de 3, 5 e 6 vale 30. E eu fiz isso através do uso de duas técnicas. Na primeira técnica, a gente simplesmente listou os múltiplos e a gente viu que 30 era mesmo o menor múltiplo comum a 3, 5 e 6. E na outra técnica, a gente utilizou o algoritmo da fatoração simultânea. Beleza? Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Na nossa próxima etapa, a gente vai substituir essas três frações por três novas frações com denominadores, todos iguais a 30. Observe. Beleza? Então, essas três frações vão ser substituídas por três novas frações equivalentes a elas, porém, todas elas com denominador 30. Ficam faltando os numeradores, mas essa parte é muito fácil, você vai ver. O 3, para se transformar em 30, ele é multiplicado por 10, então eu vou aqui em cima e multiplico por 10 também. Uma vez 10 é igual a 10 e a gente pode dizer que 10 e 30 avos é uma fração equivalente a 1 terço. O 5, para se transformar em 30, ele é multiplicado por 6, eu vou aqui em cima e multiplico por 6 também. 2 vezes 6 é igual a 12 e eu posso dizer que a fração 12 e 30 avos é equivalente a 2 quintos. O 6, para se transformar em 30, ele é multiplicado por 5, então eu vou aqui em cima e multiplico por 5 também. 5 vezes 5 é igual a 25, eu escrevo bem aqui e posso dizer que 25 e 30 avos é uma fração equivalente a 5 sextos. E agora fica muito fácil. A gente trocou essas três frações antigas por três novas frações equivalentes a elas, porém, essas novas frações têm denominadores iguais. E para adicionar frações que têm denominadores iguais é moleza. Basta repetir o denominador, que neste caso é o 30, e depois disso é só adicionar os numeradores. 10 mais 12 é 22, 22 mais 25 é 47 e esse é o nosso resultado final, 47 e 30 avos. Esta é uma fração irredutível, isto é, não pode ser simplificada. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário, com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!